A imagem de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou o momento em que o acidente aconteceu. O carro estava seguindo por uma avenida prestes a realizar uma conversão à esquerda, quando a motocicleta, que seguia no mesmo sentido da via, acaba colidindo contra o automóvel. Com o impacto da batida, o condutor da moto foi arremessado a alguns metros do local do acidente. O corpo de bombeiros foi acionado, realizou o socorro da vítima que foi encaminhado à Santa Casa de Paranavaí. E foi aqui nesse local onde o acidente aconteceu. O carro seguia pela avenida Heitor de Alencar Furtado, quando nesse cruzamento com a avenida Tancredo Neves, a moto realizou uma conversão proibida, antes do cruzamento em faixa contínua. O motociclista não conseguiu frear a tempo e a colisão foi inevitável. Na noite de ontem, por volta da meia-noite, a gente foi acionado, aí entrou pra gente, foi um automoto, na qual a vítima estava com sangramento na perna. Assim a gente chegou no local, a vítima estava em decúbito dorsal, ou seja, ela estava deitada, com bastante sangramento mesmo, porém, constatava uma hemorragia. Ela foi amparada por terceiros, na qual haviam colocado uma camiseta para fazer uma compressão direta, porém, sem sucesso, na qual a gente fez a nossa compressão direta com o nosso material e transportamos rapidamente ao hospital devido a bastante perda de sangue que a vítima teve. A vítima estava consciente ali no local? Chegou a dizer o que teria acontecido? Como que esse acidente teria acontecido? Não, não, a vítima só relatou que caiu de moto. É apenas isso. Qual que é o estado dele encaminhado? Assim que a gente entregou no hospital, estava consciente, orientado. Segundo o médico, não houve fratura, tá? E, a princípio, ele teve reposição de sangue. E é essa a informação que a gente tem. Tá? E, a princípio, ele teve reposição de sangue.